Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, graças a Deus, no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades e notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu quero falar de Super Shopping. Para quem não percebeu, hoje eles já colocaram no centro dessa cidade no mapa um novo Rift Beacon, exatamente na semana passada. Um Rift Beacon foi construído ali em Torre Snail e, logo depois, formou aquela cúpula gigante e a cidade se transformou na cidade de Thornton, com o tema de Velho Oeste. E, agora, tem um outro Rift Beacon, ali em Super Shopping. E, eu não sei se vocês lembram, esse Rift Beacon estava sendo construído lá em depósito temperado, mas, agora, foi transferido para o Super Shopping, tá? Ou seja, é muito possível que esse local vai mudar bastante já nessa próxima semana. Muita gente está comentando que a cidade vai voltar no passado, ou seja, ela vai voltar a ser aquela antiga via do varejo, tá? Claro, nada confirmado, é apenas uma teoria, mas não está ali muito interessante, com certeza, quem sabe, né, Super Shopping volte a servir do varejo como era antigamente. Então, comenta aí se você acha que essa mudança seria bacana ou não. E, já que eu toquei no assunto aqui de mudanças no mapa, agora eu quero falar de fontes salgadas. Não faz muito tempo que eu trouxe aqui no canal um vídeo falando que essa cidade pode mudar muito ainda nessa temporada. Isso por conta do trailer dos itens desse passe de batalha. Porque, logo no início do trailer, dá pra ver o Romo Bruto caindo em direção no mapa. E, lá onde tem fontes salgadas, não tem a cidade. Tem uma espécie de lago ou algo do tipo. Então, por conta disso, já começou a surgir várias teorias na comunidade de que fontes salgadas ia mudar bastante super em breve. Pois bem, logo depois que eu publiquei aquele vídeo, surgiu outra evidência reforçando ainda mais essa teoria com base nesse mesmo trailer dos itens do passe. Olhem só que interessante essa cena. Mostra aquela skin da primeira categoria do passe, e lá no fundo, tem pelo que nota, em cima daquela montanha do deserto, um outro Rift Beacon. Esse usuário, né, que notou isso, colocou a mesma direção lá no modo replay, esse Rift Beacon, e dá exatamente em fontes salgadas, como dá pra ver aí na tela. Claro, isso é apenas uma teoria na área confirmada, mas se força ainda mais de que fontes salgadas pode mudar bastante ainda nessa temporada X do Fortnite, tá? É claro que ainda estamos no começo dessa temporada, ainda na segunda semana, pode ser que essa mudança aconteça somente na última semana, tá ligado? E que até lá muitas coisas sejam encontradas dentro dos arquivos, mesmo assim, eu achei super importante falar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Já que é uma cidade muito querida pela comunidade, Fontes Salgadas, e está no mapa desde o início do jogo, tá ligado? Então, se você gosta de fontes salgadas, se prepara, porque sim, essa cidade tem grande chance de mudar ao longo dessa temporada, e é claro, se tiver alguma outra informação sobre isso, eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E bom, rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo, é o assunto polêmico do robô bruto. Pra quem não sabe, sexta-feira, a Epic Games anunciou no site deles, que eles vão nerfar o robô bruto nessa próxima semana, mas na verdade, eles vão colocar somente uma mira laser no robô, não vai mudar praticamente nada, tá ligado? Então, é claro que a comunidade ficou extremamente revoltada por conta dessa decisão deles, já que todo mundo estava pedindo que o robô seja nerfado, né? Nerfado, digamos que, de fato nerfado, não só essa pequena mudança, ou até mesmo removido. Então, depois disso, a comunidade, em peso, começou a colocar nas redes sociais a hashtag RemoveTheMac. Muitos streamers famosos, pro players, até mesmo as organizações de esportes começaram a colocar RemoveTheMac nas redes sociais. E olhem só que interessante, essa hashtag chegou a ficar nos top trends lá dos Estados Unidos, no caso, lá no em alto do Twitter. Eu não sei se no Brasil chegou a ficar nos top trends mesmo assim, é uma parada, né, que mostra o peso aí da comunidade do Fortnite, quando a galera se une de fato. E por conta dessa união, né, em geral da comunidade, é claro que a Epic Games notou isso, e ontem, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Nós diminuímos a taxa de aparecimento dos brutos, a cada círculo de tempestade, no modo arena e nos torneios. Continuaremos a monitorar o impacto disso na próxima semana, durante a Champions Series. Ou seja, a quantidade de robôs diminuiu bastante nos modos competitivos. Tipo assim, muita gente ainda não está satisfeita, né, com o estado do robô no jogo. Mesmo assim, eu acho que é o primeiro passo pra eles mudarem o robô, né, já que a comunidade realmente não está gostando do bruto. Então, eu acho que isso mostra o peso da comunidade, a união da comunidade e a força que isso tem. Porque todo mundo começou a comentar, é claro, a Epic Games atendeu os pedidos da galera, então quem sabe no futuro, em breve, eles acabem, né, mudando dos modos para dois de jogo também. E olhem só o que eles colocaram logo depois. Começo da partida. 21,5% de chance de aparecer entre 1 e 3 bruto. Antes era 100% de aparecer entre 2 e 4. Círculo 1. 44% de chance de aparecer entre 1 e 4 bruto. Antes era 100% de aparecer entre 2 e 4. Círculo 2. 40% de chance de aparecer entre 1 e 2 bruto. Antes era 100% de chance de aparecer entre 1 e 3. Círculo 3. 40% de chance de aparecer entre 1 e 2 bruto. Antes era 66% de aparecer em 2. Círculo 4. 10% de chance de aparecer 1 bruto. E antes era 50% de chance de aparecer 1. E círculo 5. 3% de chance de aparecer 1 bruto. E antes era 10% de aparecer um Ou seja, de fato mudou bastante a quantidade de robôs nos modos competitivos Então já deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa mudança ou não E é claro, se tiver outra informação sobre uma possível modificação do robô Eu vou trazer aqui no canal para vocês Já que com certeza é uma parada super polêmica dentro da comunidade do jogo E já que eu toquei agora em assuntos polêmicos Olha só que interessante Nessa última semana tem muita gente comentando sobre a shotgun de combate Porque tipo assim, nesses últimos dias A Epic Games disponibilizou para todos os jogadores O vídeo recap da temporada passada Que no caso é aquele vídeo padrão de resumo aí da temporada 9 E por conta desse vídeo, muita gente percebeu Que a maior parte dos jogadores da comunidade Eliminou quase todo mundo temporada passada usando a shotgun de combate Olhem só esse post publicado lá no Reddit pelo usuário TheMuse Ele falou o seguinte A Epic Games precisa divulgar a porcentagem de eliminações da shotgun de combate Eu já vi muitos exemplos de pessoas Que mostra no vídeo resumo da temporada passada Que a porcentagem de eliminações usando essa shotgun é acima de 60% E no caso dele é de 63% E ele comentou o seguinte Que a ideia original, no caso o objetivo original dessa shotgun Era justamente diminuir essa porcentagem Porque antes dela ser adicionada no jogo A pump correspondia a 25% das eliminações totais no jogo E eles confirmaram isso E de fato ele tem razão Naquela época eles colocaram no site deles Que a pump correspondia a 25% das eliminações totais no jogo E por conta desse alto índice Eles colocaram a pump no cofre naquela época, tá ligado? Pra quem não sabe a pump foi colocada no cofre no início da temporada 9 E é claro que atualmente ela já está disponível Mas ela ficou um bom tempo fora do jogo Aí na temporada passada Então é muito estranho eles terem colocado a pump no cofre naquela época Por conta dela corresponder a 25% das eliminações totais E agora a shotgun de combate, pelo que parece, corresponde a muito mais porcento do que isso, tá ligado? Claro, não dá pra confirmar São apenas especulações da combate nos vídeos resumos aí da temporada passada Aí na opinião da comunidade também E pelos comentários desse post a mesma coisa aconteceu com muita gente Com base no resumo da temporada passada A porcentagem de eliminações com a shotgun de combate foi extremamente alta Então será que a Epic Games errou nos cálculos das eliminações da temporada passada? Eu acho muito difícil isso ter acontecido, tá ligado? Eu acho que sim, de fato, a galera usou E ainda está usando bastante a shotgun de combate Muito mais até do que a pump Antes dela ter sido colocada no cofre por esse mesmo motivo Então quem sabe no futuro em breve A shotgun de combate vai ser nerfada também Claro, nada confirmado Mas é um assunto bem interessante Que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo Por isso já deixe nos comentários o que apareceu nos resumos da temporada passada Se pra você, sim, como praticamente todo mundo Você eliminou mais oponentes usando shotgun de combate E também já aproveite pra comentar outra estatística Que você ache legal compartilhar com a galera Acho que vai ser bem legal ler as estatísticas Aí do resumo da temporada 9 de vocês aí nos comentários E bom, agora tocando de assunto Eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário Gienji Ele publicou um vídeo Onde ele mostra um bug que está no jogo Desde a temporada 8 Lá na Praia da Preguiça É um bug que eu achei bem engraçado Porque eu nunca tinha visto E está no jogo há um bom tempo já Olhem só esse vídeo aí Como deu pra perceber, mano Ele somente quebrou a cama de baixo E o baú de cima literalmente sumiu E o que eu achei mais engraçado desse vídeo É que ele foi bem lento com o personagem Caminhou super lento Pra mostrar de fato que esse bug Ainda está no jogo desde a 8ª temporada E eu vou ser bem sincero com vocês Eu nunca reparei nesse bug E olha que eu já aqui na Praia da Preguiça Diversas vezes Então se você costuma cair bastante nesse local E você não saber desse bug Né, tome cuidado Porque o baú literalmente some ali Se você quebrar a cama no andar de baixo Só que tem uma notícia boa Um membro da Epic Games comentou Que esse bug será surgido já na semana que vem Então se você tem problemas com esse baú bugado Fique feliz porque esse bug será surgido já super em breve Aí no Fortnite E por fim, gurizada O último assunto que eu esperei nesse vídeo É de um novo pacote iniciante Que já foi vazado Todos os pacotes iniciantes são lançados na loja Custando 15 reais E ele sempre tem Uma skin, uma mochila E mais 600 ebugs E pelo que parece Esse pacote não vai ser diferente E o nome dele vai ser Red Strike Pack Como dá pra ver Aí na tela E olhem só A skin desse pacote Essa skin é do lado aí Da skin icônica Que já foi vazada Como dá pra ver Ela tem uma máscara super misteriosa E muita gente já está comentando Que essa é a melhor skin De pacotes iniciantes Já lançados no Fortnite Comentem se você achou essa skin Muito maneira Também ou não E pra quem quiser conferir Na melhor skin Tá aí um vídeo Pra vocês olharem Conferem só Como deu pra perceber Nesse vídeo Também mostrou a mochila Do pacote Então se você gostou Dos itens do pacote Fique ligado Porque provavelmente Ele será lançado Super em breve Claro que nenhuma data ainda Foi anunciada De qualquer forma Se tiver outra informação Eu vou trazer aqui No canal pra vocês Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você acha que será bacana Super shopping Voltar a servir do varejo E se você gostou Desse pacote Iniciante vazado Que será lançado em breve Se você acha que vale a pena Poupar o dinheiro Esperando ele ser lançado No Fortnite E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber das novidades Para de deixar nos comentários As opiniões deles também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui